O transporte clandestino tem tomado conta das ruas de Salvador e a falta de fiscalização é um dos atrativos que levam proprietários de vans e veículos particulares a competirem com o transporte coletivo convencional. São cerca de 2.500 ônibus que não conseguem atender toda a demanda, que é de um milhão e meio de passageiros por dia, e que são disputados muitas vezes aos tapas pelos operadores do sistema clandestino. A atividade ilícita é uma alternativa perigosa, pois não apresenta nenhuma segurança ao usuário que corre risco de graves acidentes nesse transporte que na disputa por passageiros fazem peripécias inconsequentes no trânsito. Fazenda Grande do Retiro, Cajazeiras, BR-324, Iguatemi, São Cristóvão, Liberdade, Calçada, Campo Grande, Canela, Federação, dentre outros bairros. A cidade está dominada por um sistema clandestino de transporte que desafia a lei e que encontra na permissividade da Prefeitura de Salvador o caminho perigoso da aventura do lucro.